Fala aí, beleza? No último vídeo eu falei pra você sobre o que são gatilhos mentais dentro da COP. E agora eu vou exemplificar quatro desses gatilhos. O primeiro gatilho que eu coloquei aqui foi o gatilho da conexão. Então, o que é o gatilho da conexão? É quando a pessoa consegue ver na outra um tipo de semelhança. Então, se eu tenho um produto, por exemplo, de mãe, nada mais óbvio do que uma mãe vendendo pra outra mãe. Então, quando a gente vê no outro um tipo de semelhança, fica mais fácil do outro agradar a gente. Por exemplo, se eu chego num bar e eu vejo várias pessoas ali conversando e tudo mais, e eu não conheço ninguém, a partir do momento que eu encontro um tipo de semelhança, seja alguém com uma camisa do time que eu também torço, ou alguém cantando uma música que eu gosto, ou alguém com um tipo de sotaque que eu reconheço e que eu goste, é mais fácil me aproximar dessa pessoa? É mais fácil essa pessoa me convencer de algo se ela vive a mesma coisa que eu, se ela viveu a mesma coisa que eu, ou se ela tem algum tipo de história parecida com a minha? Então, esse é um gatilho muito forte e é um dos gatilhos mais importantes dentro de uma cópia. Se errar nesse gatilho, de nada adianta ter os outros gatilhos ou uma estrutura muito bem elaborada, se já de cara não conseguir conectar. Então, imagina chegar em uma loja, como a gente deu o exemplo lá no início, se eu tivesse ido até aquela loja e lá naquela loja, quando eu estava na vitrine ainda, escolhendo a camisa, vendo se eu ia me interessar ou não pela camisa, o vendedor chega até mim e fala alguma coisa que eu entenda como desconexa. Ou seja, se eu tivesse me desconectado já ali naquela parte, eu não iria ir para frente, eu não ia nem entrar na loja e concluir aquela venda. O outro gatilho é o gatilho da urgência. Esse gatilho é muito importante. Lá naquele exemplo que eu dei, repetindo agora também sobre a compra da camisa, eu disse que quando eu cheguei na loja, o vendedor me disse a seguinte frase, eu tenho aqui um desconto de 20%, só que ele vai terminar hoje. Se você não comprar essa camisa hoje, quando você voltar aqui, ela vai estar mais cara e em muitos momentos os vendedores fazem isso, utilizam esse termo, falando que é a última camisa, é o momento de você comprar aqui e agora. Então, como é que funciona o gatilho da urgência nesse ponto? Você está muito afim de comprar aquilo. Então, no exemplo, eu estava com a necessidade de comprar aquela camisa branca naquela hora, naquele momento, e o vendedor me disse, você tem 20% de desconto para comprar hoje e essa é a última peça. Então, naquela urgência, naquele momento, cara, eu preciso muito disso, mesmo que o seu vendedor tivesse dito para mim, essa camisa hoje está mais cara, é a última peça, e se eu quisesse muito comprar, se eu estivesse desesperado para comprar, eu iria comprar porque eu estou desesperado. Então, foi feito aqui o gatilho da urgência na hora de realizar essa compra. A prova social é um outro gatilho muito importante. Então, imagina que você chega em determinado local, onde você vê pessoas que você se identifica fazendo coisas que você gosta, e essas pessoas estão todas comprando no mesmo lugar, estão dando depoimentos que aquilo ali funciona, que aquilo ali é bom. Então, a nossa tendência é sempre, antes de fazer alguma coisa, perguntar se alguém já fez aquilo antes. Então, é muito comum, antes da gente comprar qualquer coisa, seja um celular novo, seja um carro, ou se matricular em um curso, ou até mesmo ir numa festa, ou ir em qualquer lugar, perguntar antes para algum conhecido se já teve aquilo ali, se já teve aquela experiência. E, baseado na experiência das outras pessoas semelhante a você, você toma uma ação. O exemplo disso é quando você vai até um bar, e antes de entrar no bar, você percebe que esse bar está muito cheio. Você vê pessoas ali na fila, você vê o garçom se movimentando muito. Então, quando você olha para aquele bar e vê que o bar está cheio, você tem a tendência de, cara, esse lugar é bom, senão não estaria assim. E se, ao lado desse bar, tiver um outro que está vazio, o garçom está lá encostado no canto, mexendo no celular, você vê que as pessoas estão ali isoladas e tudo mais, um monte de cadeira vazia, fechada, a tendência é pensar que o bar vazio e o bar cheio, eles são diferentes no atendimento, na qualidade, em tudo. Então, você acaba optando para ir a um lugar onde tem mais gente do que para ir a um lugar onde está vazio. O outro gatilho é o gatilho da autoridade. Desde a nossa infância, a gente aprende a respeitar autoridades. Seja quando nós temos meses, a gente é criança, a gente aprende a respeitar a autoridade dos pais. Então, o que um pai ou uma mãe fala é ordem e você acaba obedecendo. Quando a gente vai para a escola, a gente tem que respeitar a autoridade dos professores. E conforme a gente vai crescendo, vai entrando no mercado de trabalho, vai vendo como a sociedade funciona, a gente percebe que existem autoridades espalhadas por tudo quanto é lugar. Seja no trabalho onde tem autoridade do gerente, tem autoridade do subgerente, tem autoridade do chefe da empresa, seja na rua quando tem autoridade do policial, seja dentro de um hospital quando tem autoridade do médico. Então, a nossa volta, a gente está sempre respeitando autoridades. Dentro do nosso mundo do marketing digital, essa autoridade pode ser uma autoridade, uma pessoa, seja um nutricionista, seja um professor, seja qualquer tipo de pessoa que esteja dando essa credibilidade de autoridade. Ou seja também um tipo de órgão, seja a Anvisa, seja o IBGE, seja a Organização Mundial da Saúde. Todos esses são autoridades que dão opiniões onde as pessoas obedecem as suas ordens. Assim como também a mídia, que é um outro tipo de autoridade que quando sai na mídia ou determinada mídia tal assunto ou tal informação, as pessoas respeitam e tendem também a acreditar. Agora, quando a gente consegue juntar esses gatilhos e outros mais dentro de uma comunicação, a gente consegue ir convencendo a pessoa daquilo que ela precisa. Então, digamos que uma pessoa tem a necessidade de aprender inglês. Então, se eu mostro para ela, aqui, crio uma conexão de pessoas que aprenderam inglês, que tinham a mesma vida que ela, eu consigo atingir aqui uma conexão, consigo mostrar a prova social ao mesmo tempo. Se eu mostro para ela vários depoimentos de pessoas que, assim como ela, não sabiam inglês e hoje estão fluentes, eu consigo também mostrar a prova social. Se eu mostro para ela que professores de inglês recomendam, que pessoas nativas no inglês recomendam, eu mostro para ela que autoridade com prova social. E se eu uso aqui o gatilho da urgência, de que ela precisa aprender inglês hoje, senão ela vai perder o emprego dela daqui a dois meses, ou algo assim, eu consigo usar apenas esses quatro gatilhos e outros mais dentro de um funil de vendas, que é o tema do nosso próximo vídeo. Então, até a próxima.